O peixe tem um cheiro, digamos assim, marcante. Agora você imagine toneladas de resíduos de peixe sendo acumuladas à beira de um rio. Pois é, essa era a situação aqui de Piuma. Mas essa realidade mudou a partir de uma iniciativa que a gente vai conhecer agora. Por mais de 40 anos, as margens do rio Iconha e Piuma ficavam cheias de resíduos de peixes e urubus. Um sofrimento para os moradores da região. Mas no fim do ano passado, essa situação começou a mudar e o Aldinei participou dessa transformação. Trabalha com peixe há muito tempo, Aldinei? Sim, a gente trabalha com peixe há 46 anos e sempre a gente via essa sujeirada toda ir para o rio. A gente estava pensando, gente, como a gente vai acabar com isso? Aí teve um dia que eu parei para pensar que o pessoal estava destruindo o rio. E eu também estava ajudando. Destruiu um negócio que a gente tomava banho, a gente bebia essa água aí, do rio. Aí, com a parceria com a prefeitura, graças a Deus, a gente conseguiu o caminhão. O Aldinei foi a pessoa que se incomodou com essa situação e decidiu tomar uma iniciativa. Procurei o prefeito e assim a gente conseguiu preparar o lugar para guardar essas tripas adequadas aí. Já deu muita diferença? Com certeza, acabou o mau cheiro, acabou o urugu, os vizinhos aqui do lado falavam e vendeu o patrimônio que eles tinham. Hoje não, está todo mundo querendo. Juntando tudo aqui e as 3, 4, 5 toneladas de sujeirada todinha, essa daqui, para dentro do rio. Pensa bem, isso tudo para dentro do rio. Mas uma parceria entre a prefeitura e uma empresa de Anchieta deu um novo destino para os resíduos. Agora eles são recolhidos e viram matéria-prima para a ração de animais. Uma peça fundamental nesse processo é o trabalho do Johnson. Ele passa nas peixarias recolhendo os resíduos. Como é a sua rotina aqui? A rotina é recolher os resíduos de peixe nas peixarias de piúma, todas as peixarias, às 11 horas da manhã. E às 16h30 da tarde, também do outro passado, recolhendo os resíduos todinho. E armazenando na cama frigorífico, né, para congelar. E na partir de manhã cedo, o caminhão vem todos os dias buscar para levar para a fábrica para fazer a ração. É, gente, está frio aqui. Qual a temperatura, Johnson? Aqui é 2 graus negativos. Hoje, quem ganha é toda a população, né? O nosso rio, que está limpo hoje, que ninguém mais joga tripa lá. E a população em torno aqui do mercado de peixe. Secretário, em relação a números, o que o senhor pode falar para a gente dessa quantidade, para a gente ter uma ideia do tanto de resíduo que tinha ali? Em média, por dia, é uma faixa de 500 quilos a 1 tonelada de tripa, que ia para o rio, né? E hoje não vai mais. Esse ano, nós deixamos de jogar no rio coisa de 5 toneladas de peixe, de tripa de peixe, em 3 dias. O Nério, que é cliente da peixaria, conta como era a região até o ano passado. Antes era muito mal cheiroso, aquele cheiro ruim, muita coisa. Toda hora tinha gente jogando o resto de peixe e hoje não tem mais. Dá prazer de pescar agora? Dá prazer de pescar. É bem melhor. Já à beira do rio está a Maria Benedita, que veio de Cachoeiro para visitar a filha e aproveitou para pescar. Dona Maria Benedita está preparada para a pescaria, mas o que a senhora ouviu dizer desse lugar? Ah, que era sujo, que não podia comer os peixes aqui. E ultimamente já se pode comer, né? A senhora já pescou algum peixe aqui? Já, pesquei bagre e outros que estavam no dia pescaram tilápia, tainha. Eu amo pescar. E aqui em Piúma é um privilégio, né? Prefeito, e essa iniciativa veio da própria população daqui, né? Olha, o problema estava posto e a gente, em diálogo com a comunidade pesqueira, nos apontaram para onde a gente deveria caminhar. O que a prefeitura fez foi operacionalizar uma solução que a própria comunidade entregou a gente. Com certeza, o volume de resíduo ultrapassa as 10 toneladas por mês, que agora tem uma destinação correta. Prefeito, o senhor estava conversando comigo que essa área, a ideia do senhor é que ela seja revitalizada, não é isso? Qual o projeto? Olha, iniciativas importantes. Criar uma estrutura física que permita que o pescador descarregue a sua mercadoria e revitalizar o espaço. Com isso, a gente, além de apoiar o pescador, a gente consegue criar um ambiente de negócio para atrair para cá novos negócios, como, por exemplo, um restaurante, um bar, aquilo que dá suporte a esse volume de pessoas que passam por aqui. O projeto executivo já está pronto, a gente está na dependência da Marinha do Brasil autorizar a construção dessa estrutura para a gente poder licitar e colocar serviço da população. De Piuma, vamos seguir para a Anchieta, na empresa onde a transformação dos resíduos acontece. Em 2022, a FAPESA recolheu 3.400 toneladas de resíduo de peixe. Para este ano, a expectativa é de 4.500 toneladas. Como é a parceria de vocês com o município de Piuma? É uma parceria muito interessante. Eles procuraram e a gente fez um acordo o seguinte, eles destinavam uma câmara para a gente, a gente colocou um funcionário nosso lá, onde a gente recolhe todas as peixarias, leva para essa câmara, armazena ela lá refrigerada e o caminhão vai lá e retira esses resíduos. Chegou o momento de acompanhar o passo a passo do resíduo de peixe, até virar farinha e óleo. Aqui é a recepção de resíduos. Jucimar, é onde tudo começa? Sim, aqui é o início do processo. Aqui os caminhões chegam, aqui descarregam os resíduos e aqui que inicia todo o processo por aqui. Além de Piuma, restos de peixe, janchieta, Itapemirim, Marechal, Viana, Serra e até cidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, são levados para a empresa. Ela foi criada em 2009 e faz parte de um grupo que tem fábrica de ração para animais. Agora a gente já está na parte interna da indústria para acompanhar o caminho do resíduo. Jucimar, qual é o próximo passo? Vamos a hora de ver os digestores. Aqui os resíduos, que são depositados nos digestores, eles sofrem hidrólise térmica, transformando eles em pequenas partículas e também retiramos a água em forma de vapor. E por onde que essa água passa? Essa água, ela é destinada para esses dutos, é vapor e o vapor é condensado e resfriado e depois faz uma fete de irrigação dessa água. Tudo se aproveita? Tudo, aqui entrou 100% aproveitado. Aqui está essa matéria que você está vendo aqui, essa matéria é prensada, nós tiramos todo o óleo, depois é triturada e transformando de farinha. E aí esse óleo e essa farinha são transformadas em ração? Essa é matéria-prima, nobre, usada nas nossas formulações de ração. Continuamos o caminho para entender como os restos de peixes vão se transformar em ração. A gente acabou de sair dos digestores e logo aqui do lado está a prensa? Sim. Aqui é a prensa, onde é retirado o óleo. E em seguida, a gente pode verificar aqui, a matéria seca saindo aqui. Essa é a matéria seca que vai se transformar em farinha. Deixa eu até colocar a mão para sentir como é que ia estar quentinha. E já estamos chegando na última etapa. Aqui nesse silo, a farinha está sendo resfriada e já está ficando prontinha, que a gente vai ver aqui. Aqui, podemos ver aqui uma farinha finalizada, foi triturada, pronta para ser consumida. E antes a farinha estava quente. E agora, vou colocar a mão nela aqui, ela já está realmente fria, que já está pronta para ser finalizada. Agora ela vai terminar de ser embalada para depois ser armazenada. E aí essa farinha vai para que lugar, Jocimar? Essa farinha daqui, ela vai para a Viana, onde ela é usada nas nossas formulações diversas de rações. Que pode ser inserida em todas as formulações, menos para animais ruminantes. Por quê? Porque em função da vaca louca, foi proibido o uso de matéria-prima de origem animal. Do lado de fora, acompanhamos de onde vem a energia utilizada na fábrica. A água que saiu da indústria irrigou o eucalipto, que agora volta para a fábrica em forma de energia. E a natureza com isso agradece, porque ela é altamente sustentável e a grande nossa, do grupo, é uma preocupação exatamente com o meio ambiente. E, Jocimar, é importante a gente falar também que essa água, esse resíduo de peixe, ele estava poluindo rios, né? Então agora tem uma nova destinação. Exatamente. Antes, era todo destinado ou para os aterros sanitários, ou para os mares, rios, lagos, poluindo nossas belas praias e nossos rios. E todo esse trabalho tem um significado especial para o Jocimar. Olha, eu tenho muita gratidão em saber que a gente colabora com a natureza. O que é o grande preocupação hoje é a sustentabilidade e a natureza. O que é o grande preocupação hoje é a sustentabilidade e a gente colabora com a natureza.